Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdi Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu dezoito pra mim tanto faz Dezoito chamadas perdi Eu quero ver Boa noite Aí Sabe É o cante É o cante Eu pedi pra começar aqui no ataque Porque eu sei que você nunca vai aguentar o baque Eu sei que você é moda e você curte restart Esse daqui é o cante ou o cosplay da Tati Zaki Aí eu não sei Acabo o cabelo azul sinceramente Meu mano a cano lima até a zona sul Eu sou cruel É a Tati Zaki ou da GR6 O Ariel você que escolhe Mano você se colhe com certeza Comigo há o que você não dê pra ter Porque mano agora que eu mando assim Eu vou ter que esplanar do som porradão de pertinho Só que o som foi tão hilário Que pra não ser mais isso Ele desativou os comentários Aqui eu somo O Samurai arregaçou O Johnny arregaçou Quem estragou o som? O próprio dono Nossa senhora Deu até pau nas caixas Essa rima é foda Pena que você já usou duas vezes Vai que vai Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Vamos ver se mostra Ei, 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 ei Vou, 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 vou Vai, 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 vai Falou do meu som Cê não foi ligeiro E nem verdadeiro Desativa o comentário Quem vive de comentário É você que é fofoqueiro Morou? Tô na minha Então vai lá Ô MC vizinha Cê tá ligado Que cê não explana Você não inove Do TV fama Vai Tá na hora Lá do canal nove Então vai porque é minha vez Você vai perder E eu nem falei Ok, ok Morou? Aí truta Vem aqui na disputa Cê tá ligado Agora fica com essa Sua cara de puta Mano Aqui eu sou carrasco Não é azar Que é a Tati Eu quebro seu barraco Otário Cê tá ligado Como é que faz E mais na hora Vem que eu sou eficaz Aí Joe Cê não inovou Tá me criticando Do meu som Só porque você Não participou Oota falou semana passada Jockey OK Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Christian Barulho para as rimas Do Cante 1 a 0 Cante Cante recomeça Vai que vai Cante Vem rimando E aqui com a sua Cuida da vida dos outros Porque hoje eu acabo com a sua Falou meu mano É sem cinismo É o Christian Cante rimando é um pecado Mas isso não é cristianismo Você vai tomando uma surra E eu não me contento É estilo papa Na batalha Vem tô Já você não Te arrebentou Você tá ligado Que é minha vez Cê perde umas 16 Mano Cê tá iludido Seu verso é tão decorado Que ele é convertido Moro Cê não vai ganhar Não anima Não tem criatividade E faz pela metade É estilo papa Eu vou no caminho Eu toco em várias casas de show E cê só toca em garotinho Uou Aê Ele falou que eu já mandei a rima na batalha passada E falou que eu não participei do som dele Joga a energia Ó Ó Ó Ó Uou Uou Joga energia caralo Quer ganhar uma boa Joga energia Aê 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 Ó Vou explicar Ó Você tá ligado Você cometeu uma falha Você falou que a rima eu já mandei Na nossa outra batalha Por isso cê comete suicídio Qual batalha? Aquela que eu te expul achei Cê pediu pro Lucão não postar o vídeo? Ah Pelo eu lembro um pouquinho Bagulho é muito louco Eu chego aqui sozinho Você falou que eu não participei do seu serviço Porra, agradeço a Deus todo dia por isso Por que? Eu não tô voltando essa vergonha Sinceramente você tá chamada de magoia Você é bicha amada ou você sempre aqui solsonha Eu tô ligado que você é viado igual de fronha Por que? É isso mesmo, seu doido Já era, você já foi Então vamos lá para a atração Barulho para as rimas do Cante Barulho para as rimas do Christian Quem começa? Cante começa! Chega com nós! Uou! 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 Vai! Vai! Uou! 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 Só pra quem entende, sua mente é burra, só tipo crau que cê vai tomar uma surra Não, não se garante com o nome dos outros, porque aí cê tá pagando de bababurro, você manar um escroto, por isso que eu chego agora, o canal até tomou strike, se você falou tanta merda que teve 10 mil dislike Demorou, cê tá ligado, cê tá falha, não se garante com o nome dos outros, é só assim que cê ganha a batalha, para com isso meu mano, você tá moscando, você tá ligado que nessa batalha já tô te afundando Ah mano, pede ajuda pra Buda, você que tá fazendo com as play de tatis lá, que pintou o cabelo azul, agora eu tô chegando, agora eu explico pra tu, pode trazer a G6 inteira que assim mesmo assim cê não me engana Demorou, aqui você é inverno, a G6 tem miscilã, na batalha é termiscilã certa Falou, presta atenção que isso é fato, agora cê perde meu mano, mas cê tá ligado que eu nem tô falando de campeonato Ah tá, então você é o líder do campeonato, você que disse isso, meu mano, só que isso é um fato, por isso que eu falo agora que o seu nível não me rebaixo, você é o líder, claro, a tabela tava de cabeça pra baixo Aí tudo assim ponha, você é uma vergonha, tabela que você conhece é só quando os caras fumam maconha, mano, eu vou aqui na minha, de cabeça pra baixo hoje vai cair suas moedinhas Ah tá, então você quer chegar e pagar de nóia, sinceramente eu acho que você tá até com um cavalo de troia, é um bagulho, meu louco, meu mano, arrime em brasa se sua mãe descobrir que cê fuma maconha, você fica 10 meses sem sair da sua casa Cê é louco Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das rimas do Cante Barulho pras rimas do Christian Christian 2x1, Christian próxima